Não há ciclismo, o mundo funciona a meio gás devido à pandemia do Covid-19. José Zevedo, diretor desportivo, até há pouco tempo diretor-geral de uma equipa de World Tour da Catux, atualmente na Delco One Provence. Como é que tens vivido este período de distanciamento social? É complicado, é lógico que nenhum de nós estava preparado para esta situação, para esta surpresa que o mundo nos pregou. Foi tudo muito repentino, no entanto, logicamente temos que nos adaptar e temos que pensar que este sacrifício que nós fazemos, de facto está fechados em casa, este isolamento social, como se chama, é a única forma que nós temos de preservar a nossa saúde e de ultrapassar esta situação. E como é que é possível fazer um isolamento social numa das zonas mais bonitas do país, como é Vila de Conde? Não é fácil. Praticamente, os dias são passados em casa, há algumas saídas mínimas, mínimas para ir ao pão ao supermercado, uma, duas vezes por semana. O resto do tempo aqui em casa tentar, com a minha esposa e com os miúdos, passar o tempo, fazer coisas que também muitas vezes durante o ano não é... O tempo não permite, a rotina da vida não permite. E aguardar, tentar ser pacientes é a única coisa que nós podemos fazer, mas logicamente que é uma região bela e existe saudade já de poder pegar no carro, na bicicleta e dar uma volta por esta zona. Tirando, obviamente, a parte da estética de Vila de Conde, eu lembro-me de pequeno, porque eu passava em férias muito perto, em árvore, foram anos e anos e anos e anos, sempre a varanear no mesmo sítio, e lembro-me de, enfim, de te ver passar também na Volta a Portugal. A conversa hoje não vai ser sobre a Volta a Portugal, porque podíamos ir para a Volta a Portugal, para a tua experiência no World Tour, para a tua experiência como ciclista profissional, mais recente como diretor-geral, mas esta nossa conversa foi por um caminho um bocado insuspeito, porque isto vem um bocadinho à raiz de uma tendência que se tem vindo a verificar nestes últimos dias, semanas, que, enfim, à raiz daquilo que nos tem vindo a acontecer deste confinamento forçado, vimos-nos obrigados a procurar novas soluções para andar de bicicleta e temos visto como se tem movido um pouco o tema do ciclismo virtual. E a nossa conversa vem um bocadinho por aí, e porquê? Passo a explicar, não é que, enfim, tínhamos conversado previamente sobre isto, mas eu lembrava-me que em 2017, e era aí que eu queria chegar, não é? Porque tanto se fala agora do Zwift, do Bicool, do Garmin Edge, de todos os simuladores que existem de treino, mas nos teus tempos de diretor-geral, se não me engano, na primeira temporada de diretor-geral da Catuxa, já vocês, Catuxa, tinham estabelecido uma parceria com uma determinada marca, que julgo que era a Tax, na altura, e organizaram inclusivamente uma competição, o Hotmeister Challenge, da qual o vencedor, ou o atleta que melhor pontuava na prova de esforço, no rácio de botes por quilo, acabava depois por estagiar na equipa Catuxa, e por isso é que eu queria falar contigo, por estar agora a falar deste tema, muita gente até quase como se fosse um tema novo, mas isto não é nada novo, não é, Zwift? Isto já é um tema que as equipas, sobretudo profissionais, têm controlado, desde algumas temporadas esta parte, e que, sobretudo, já também colocaram ao serviço das próprias estruturas. Sim, nós, desde 2017, que trabalhámos com um pouco desta forma do ciclismo, não virtual, mas sem ser o ciclismo de estrada, essa competição que era feita nos rolos, e um exemplo que se pode dar desta evolução é a plataforma Swift, que nesta altura que surgiu esta pandemia, que nos obriga a ficar em casa, há esta possibilidade, esta possibilidade de simular corridas, de fazer como se fosse o Tour de Flandes, isto porque essa plataforma foi desenvolvida, e só foi desenvolvida porque havia muitas pessoas interessadas e caderiam aos treinos nessa sua plataforma. E ainda bem que isso, pois, é a solução para muitos dos ciclistas, fazerem, ou na ajuda, a completar os seus treinos, quando têm que estar forçosamente em casa. Em 2017, nós, a equipa Catuxa, como posso explicar, dentro da equipa da Catuxa, do grupo, havia uma empresa que era a Catuxa Sport, que ainda existe, que é uma empresa de vestuário de ciclismo, e quando se criou este evento, a Catuxa Sport estava envolvida e era um dos patrocinadores. O facto de ser uma empresa do grupo, da equipa Catuxa, fez com que a equipa, por obrigação, estava associada. E uma das condições que havia nesse acordo é que o ciclista que vencesse a competição garantia o lugar, tinha o direito de fazer o final da época com a equipa profissional como estagiante. Dentro desses números, o que é que recordas na altura? Registavam-se números interessantes na ótica de um diretor-geral, ou seja, é possível olhar para esse tipo de competições como uma, não sei, como quase um treino de captações? Bom, há que complementar esse tipo de trabalho depois com a estrada. Fazer um teste nos rolos é difícil do que fazer um teste na estrada. Mesmo os testes de esforço que são feitos aos ciclistas, por vezes é feito nos rolos, em indoor, e outras vezes são feitos numa montanha. E os números são diferentes. Logicamente que só consegue ter uma boa relação ao watch skills quem tiver uma capacidade física acima do normal. Caso contrário, não consegue desenvolver esse número de watch. E isso é sempre uma referência. Depois o que nós fazíamos era o vencedor dessa prova, que teoricamente nos rolos em indoor era o corredor mais forte, tinha a oportunidade na estrada de demonstrar essa sua capacidade e esse seu potencial. E os corredores que nós tivemos nesses últimos anos, nos três anos a competição desenrolou-se, todos os anos tinhas um estagiário diferente. Nenhum deles acabou por ficar na equipa profissional, porque um dos fatores importantes era a falta de experiência no ciclismo de estrada. E então havia outros jovens que não entravam nesse concurso, isso limitava-se mais aos corredores holandeses, a alguns belgas que participavam. Mas nós depois, quando íamos de captar, preferíamos sempre ciclistas que tinham melhores resultados na estrada. Dava-nos mais garantias, mas é sempre uma boa referência, e como disse, só consegue ter alguma relação alta, vários quilos, um corredor que tenha uma capacidade física, com potencial fisicamente normal. Isto também, naquela altura, contextualizando um bocadinho essa parceria, foi naquela fase de transição de identidade da Catuxa, puramente quase russa, para uma equipa mais aberta a outras nacionalidades, não é? Até, não sei se coincide com o ano, em que a equipa passa a estar baseada na Suíça, em termos legais, mas tinha também um intuito comercial. As equipas já identificavam, e nomeadamente a Catuxa, em 2017, estamos a falar há três anos, já identificava ali potencial de negócio, no sentido de se posicionar também nesse mercado do digital. Achas que isto é uma questão momentânea, de moda, porque estamos a atravessar este período de confinamento, ou é uma coisa que, à raiz deste período em que estamos dentro de casa, forçosamente, pode vir para ficar definitivamente, para se estabelecer já quase como mais uma disciplina dentro daquilo que é o ciclismo? Eu acho que o facto de agora os corredores aderirem ao Swift, o facto de estarem a fazer provas de forma digital, poderá ser um ciclismo de entretenimento no futuro. Não queirá substituir o ciclismo na estrada, nas competições que existem, é impossível, como foi agora que se fez o Tour de Flandes, não é a mesma coisa, fazer o Tour de Flandes na plataforma Swift, ou fazer o verdadeiro Tour de Flandes na estrada. Basta só comparar a técnica que ia ter que rolar sobre os pavés, cria alguma grande diferença em cima dos rolos, não necessita dessa aprendizagem. Apesar de haver, quando se analisa os vátios que os corredores desenvolveram ao longo do período que fizeram a prova, são números bastante altos. Acabamos por dizer que foi um treino bastante intenso que eles fizeram, mas quando é a prova o desgaste é bastante superior e obriga também a um tipo de preparação diferente, mais específico. O que eu acho é que não vem substituir, mas será no futuro e haverá muitas pessoas, principalmente aqueles que fazem, que usam a bicicleta como o seu desporto de hobby, de passatempo, que depois é o seu desporto preferido, e que poderão, e que a partir de agora, irá aumentar o número de pessoas a aderir, possivelmente irá aumentar o número de eventos ou de competições de forma digital e será uma boa forma de entretenimento. Um diretor desportivo, não é? Quando vai no carro, tem a sensação de quase de poder tocar no ciclista, não é? Vão-se trocando impressões, vão-se dando táticas. Neste mundo virtual, teria que haver, não sei, formação específica para criar aqui quase que uma figura diferente, um diretor desportivo da era digital ou docentes que ainda não há esse aprimoramento na competição digital, que requeira quase que um conhecimento específico daquela plataforma. Ou hoje em dia já dá? Porque eu pergunto isto porque eu dou a minha voltinha de bicicleta, mas nunca experimentei sequer um simulador destes. Aliás, nesta altura, quem tenta comprar, já terá apercebido-se que não é fácil comprar, porque estão praticamente esgotados em todas as lojas, sobretudo nas lojas online, que é onde se continua a trabalhar muito forte. Mas a mim isto parece-me, além do fator curioso, não é? E do fator também de segurança, porque no fundo treinamos dentro da nossa casa, parece-me que tem um grande potencial comercial e parece-me que tem aqui também algum interesse. Agora, para as equipas profissionais, isto poderá ser um complemento? Poderemos vir a ter, não sei como acontece no futebol, com os clubes mais importantes a terem até uma equipa de eSport? Será que no fundo, sei lá, no teu caso, na Dell, com o One Provence, um dia vamos ter uma Dell eSports? Ou seja, não quer dizer que tínhamos corredores exclusivamente dedicados ao online, corredores exclusivamente dedicados à estrada, mas pode haver um pouco estas simbióseis, que, por exemplo, ao dia de hoje, a Education First, o Jonathan Walter, já começa também a criar, e eles foram correr na gravilha, no circuito de gravilha dos Estados Unidos, foram correr provas que, habitualmente, ciclistas profissionais não estavam a correr durante a sua carreira profissional. Agora, este mundo digital pode entrar nas equipas também desta forma, com esta especialização, tanto para corredores como para diretores? Não digo que não, assim, como tu disseste, a parte comercial é bastante importante e nós temos que olhar a todas as formas, a todas as ferramentas que temos ao nosso alcance para poder publicitar e divulgar a marca dos nossos patrocinadores. Logicamente que, se houver uma aderência muito grande a nível do público em comum, a prática deste tipo de competições, as equipas vão ver isso de uma forma talvez interessante e poderão apostar nisso. E o corredor pode ser um ciclista da equipa e em períodos do ano poderá fazer alguma competição, como disse, isso é um bom complemento do treino, poderá usar essa competição como um complemento do seu treino e da sua preparação. O exemplo que desce da Education First, eles aderiram e criaram, o ano passado, colocaram dois copedores a fazer essas provas de gravel, na gravilha, e atualmente a OCI lançou esta disciplina e houve muitos ciclistas que terminaram a sua carreira e começaram a fazer a carreira nesta competição da gravilha. Isto é um... Esta é a parte comercial, é importante para as bicicletas, até porque é um tipo de bicicleta novo que saiu, um modelo novo que saiu, praticamente todas as marcas agora estão a comercializar. É um pouco entre a bicicleta de estrada e a bicicleta de ciclocross, com algumas diferenças que existem na parte do quadro, o quadro tem uma geometria diferente, os pneus, o próprio guiador, mas está entre esses dois modelos e há muita gente a aderir. O ano passado, em contato com a Canyon, o número de vendas estava a disparar depois de uma forma incrível, as pessoas que optavam por essas bicicletas, porque permite-lhes sair na estrada e tanto vão para uma estrada de asfalto como de repente se tem uma estrada de terra abatida, depois a gente entra pela estrada de terra abatida e fazem parte do seu percurso nessa estrada e desfrutam também desse tipo de natureza, do contato com a natureza que muitas vezes na estrada, no meio dos carros, não é permitido. E logicamente que nos Estados Unidos, no ano passado, começou a haver uma aderência muito grande nestas provas e a Education First tem necessidade de estar presente porque é mais uma forma de trazer a marca junto das pessoas, do público. E é o que eu digo agora, nesta, nesta via digital, do ciclismo destas eventos, porque não, se começaram a criar-se competições, as equipas poderão em algum momento aderir com algum ciclista. Agora, a posição direta ou desportiva é complicada porque há coisas que não se consegue simular nestas provas, o desgaste físico, como correr, como se posicionar, porque não há o fator do vento, por exemplo, não existe, não existe a posição no botão, não existe a colocação nos setores importantes, não existe um trabalho de equipa que coloque o seu líder na frente, ou seja, há certos componentes que fazem parte da função do diretor desportivo para ele criar a sua estratégia que é a via digital não permite. Ainda, não é? Pelo menos ainda, porque está a caminhar muito rapidamente para se tornar cada vez mais realista e como tu há pouco davas o exemplo dos pavês da Flanders, eu tenho a certeza que talvez estes simuladores já não, mas se calhar a próxima geração de simuladores vão ser quase como as novas salas de cinema, não é? Já com cheiros, com vibrações e poderemos até vir a ter essa sensação que hoje em dia não nos é dada pelos simuladores, mas podemos vir a ter no futuro já simuladores muito mais apurados e muito mais caros também, não é? Porque isto depois vem também a vertente do negócio, mas fazer-se sentir quase que a pessoa está em casa a correr uma volta à Flanders, não é? Dentro de... haverá sempre separações, mas parece interessante. Este ciclismo digital e o ciclismo da vida real são... é um fenómeno muito interessante de analisar e agora, claro, como tu dizias, acho que há coisas que são insubstituíveis. Uma das coisas que é insubstituível é o público. O público também joga uma parte importante nas corridas, nas emoções dos atletas e deixando só um bocadinho de lado esta conversa sobre o digital, sobre estas novas plataformas e o novo ciclismo, queria dedicar aqui uns minutos a pensar no ciclismo clássico de toda a vida que é um ciclismo que tu dominas perfeitamente, que é o ciclismo de volta à França. Este ano, pela primeira vez julgo eu na tua carreira estás ligado a uma equipa francesa Adèle-Couane-Provence, antiga, já há uns anos largos, La Pau-Marseille. Estamos a falar de um projeto profissional continental com opções de crescimento que está, obviamente, dentro de uma grande nação que é a França, que é de referência para todos nós nesta altura, porque estamos todos à espera que a volta à França defina se vem para a estrada ou não e em que condições para poder-se perceber que tipo de calendário é que as outras provas também vão poder apresentar. Concordas com esta apreciação? O Tour é realmente a carreira que orienta as demais? Mesmo sendo organizadores diferentes o Tour tem este peso? Sem dúvida, sem dúvida. O Tour é a prova referência do ciclismo mundial. A EZON para além do Tour organiza várias provas, muitas provas, Paris-Nice, Paris-Roubet, Leche-Ballon, Liège, Arctic, não sei, muitas, muitas. O Elton também, a Unipúblico faz parte do grupo AESO, a Volta à Catalunya, também a AESO tem parte dessa estrutura, ou seja, um sem número de provas que a AESO está envolvida e que organiza à Volta à Califórnia, a AESO também tinha uma parceria, mas sem dúvida que o Tour é a prova de referência do ciclismo mundial e é o objetivo principal de todas as equipas. pela história que tem, mas também pelos números que envolvem, o retorno que traz, ou seja, o número de espectadores que estão presentes ao longo da estrada, o público que segue a prova ao vivo, mais o número de pessoas que seguem pela televisão, a quantidade, o número de países onde o Tour é transmitido em direto. todos os meios de comunicação social que acompanham o Tour que estão presentes, ou seja, a repercussão que o Tour traz para os patrocinadores é enorme, é enorme. E o ciclismo poderia, estou agora falando desde a tua perspectiva que estando dentro de uma equipa francesa, poderás também ter acesso aos bastidores do ciclismo francês, falando com colegas, o que é que se diz nesta altura ao nível das estruturas do ciclismo em França, sobre a realização ou não da Volta à França. Contemplam-se aqui realmente a possibilidade de que este ano possa passar sem a realização do Tour e se sim, estamos preparados para isso? Ou seja, o mundo do ciclismo está preparado para um ano sem Volta à França? O ciclismo nesta altura, como todos os setores da economia e outras modalidades esportivas, está a passar num período difícil. Esta crise provocada pelo vírus está a ter impactos na economia que estão a provocar uma crise muito grande na parte financeira das empresas. E é notícia praticamente diária o número de equipas que também estão a fazer reduções nos salários dos seus corredores e logicamente que ninguém sabe qual será o futuro do ciclismo nos próximos meses e nos próximos anos. No entanto, acho que nós todos temos que nos adaptar a esta nova realidade, temos que estar preparados para esta reestruturação que irá existir e será importante que quando passe esta fase, quando voltemos à normalidade, as equipas todas consigam manter-se na estrada e as provas também. Logicamente que se houvesse, havendo uma volta à França, isso será uma grande ajuda para as empresas, para continuar associadas as estruturas, continuar a patrocinar as equipas, porque no final todos eles fazem, é um investimento, a aposta que fazem no ciclismo é um investimento de marketing e esperam retorno e no final do ano analisam esse retorno, tem pessoas dentro da empresa que fazem a análise ao retorno que o investimento teve. Quando as grandes provas, os grandes eventos são anulados, a possibilidade de dar retorno a esse investimento é mais reduzida e num período que existe a crise, logicamente, que tende que haver cortes, essas empresas vão fazer cortes no setor do marketing e todos aqueles que tivemos dos patrocínios vão nos ver afetados. Daí que eu digo que nós nesta altura não queremos pensar que não vai haver volta à França, a última notícia da AESO é que estuda a possibilidade de adiar o início do Tour para metade de junho, ou seja, em um mês e eu mesmo que se tenha cadeia para depois dar volta à Espanha, pois por que não? Também poderá ser uma possibilidade. Agora eu acho que eles vão fazer todos os possíveis para manter o Tour na estrada. É como digo, vai haver mais provas, a volta à Espanha nesta altura não se fala, teoricamente não está em risco porque começa em fins de agosto, mas era importante que se pudesse realizar o Tour. Isso era um excelente contributo e uma boa ajuda para que as empresas conseguissem continuar a apostar no ciclismo e continuar com os contratos que têm positivos. De todos estes anos a lidar com organizadores, não é? Porque desde a tua posição nos últimos tempos de diretor-geral estavas mais orientado para esta área do negócio, imagino, menos no carro, como estás este ano com a Dell, que aliás acho que a tua vontade era dar um passo atrasa em termos de hierarquia dentro das equipas para poderes voltar a esse contacto mais direto com os corredores, pelo menos foi essa a sensação com que eu fiquei quando se dá a transição do final da Catuxa para o início deste novo projeto, mas o feeling, o que é que te diz? Porque são muitos anos ligado ao ciclismo, o feeling disto que vamos ter volta à França ou que este ano não vai haver volta à França? Não consigo ter um feeling, muito seriamente, e não é a questão da experiência ou não, é que a questão aqui que nos impossibilita de criar uma perspectiva é não existir uma data, existir uma data de retorno. Ninguém, e eu voltando a tentar as notícias, em nenhum país, nenhum presidente da República ou nenhum primeiro-ministro anunciou uma data para o retorno da normalidade, para quando é que o mundo vai voltar à normalidade. Eu acho que isso é a primeira questão e a grande preocupação. Quando, havendo uma data, acho que todos, a partir daí das coisas depois possivelmente irá haver alguns impactos, certamente vai haver alguns impactos a nível da economia, mas as coisas começam a retornar à sua normalidade, pode demorar mais algum tempo, mas tudo irá retornar à normalidade. A questão é a data, que nesta altura não existe e é difícil de prever, porque nem as pessoas ligadas à saúde, os expertos na saúde conseguem estipular uma data para o fim desta pandemia. Seria uma pena, não é? Eu acho que nenhum de nós ao ver o tour do ano passado, que já acabou de uma forma estranha, não é? Porque não é normal acontecer aquilo que aconteceu no último fim de semana do tour com aquelas etapas a serem tão condicionadas por causa de desprendimentos de terra, um tempo dantesco que impedia que se fizessem aquelas duas etapas maravilhosas que estavam no papel. Acho que nenhum de nós sequer imaginou esta possibilidade. Parece tudo um bocadinho surreal, não é? É verdade. E o ano passado aquilo que aconteceu também é algo que nada esperava, não é? Estávamos no mês de julho e num dia que começou a etapa com calor, com sol, 30 graus, de repente o tempo muda e começa a chover e a nevar, não é? E aquele granizo que praticamente não se conseguia passar. Para além do desprendimento de terras, era o granizo que havia na estrada, não, era impossível. e eu estava no autocarro no final e aquilo que chove era uma tormenta e é algo que nós estávamos a ver frequentemente no mundo a acontecer. Eu acho que isso também era um bocado o impacto do clima que nós estávamos, o mal que nós estávamos a fazer ao mundo. Acho que esta crise vem lhe ajudar um pouco com isso e espero que consiga colocar um pouco as coisas no seu devido lugar e deixar de haver estes fenómenos que estavam já a existir. Mas logicamente que o tour é uma prova super interessante praticamente e até ao último dia ou até à etapa antes de Paris está sempre em aberto. Há anos que até existe um contrarrelojo na última etapa que até esse contrarrelojo no tour não está decidido e é a dificuldade das etapas que o tour tem e a qualidade dos corredores que estão presentes que faz com que a prova se mantenha em aberto praticamente até ao final. Ou seja, todos os melhores corredores do mundo estão presentes, as equipas vão na máxima força ao tour porque é o que eu digo, tudo que se consegue fazer no tour tem a nível mediático tem um impacto umas quantas vezes superior a outras provas e nós sabemos a importância que isso tem para as marcas que nos patrocinam daí que essa grande aposta que todos fazem na Volta à França. Tenho a certeza que se não houver uma Volta à França real vamos nos recordar desta conversa que tivemos hoje porque possivelmente poderá haver uma tentativa de substituir a falta de um tour como o conhecemos com uma versão digital e agora lia que a RCS está a organizar algumas etapas com antigos ciclistas com ciclistas atualmente profissionais para fazer partes da Volta à Itál que para já está adiada não me surpreenderia que pudesse vir a acontecer o mesmo com o tour se for a confirmação do cancelamento nesse caso acredito que possa ser também uma boa oportunidade para a Delco One Provence para se posicionar num pelotão do tour onde este ano não estaria mas um dia eu acredito que poderá ter ambições de estar no futuro próximo. Sim, um dos objetivos da equipe é reestruturar-se a fase que está nesta altura com a entrada do patrocinador da NIPO a equipa de modelo de designação agora chama-se NIPO Delco One Provence e o objetivo é esse a médio prazo poder estar presente numa grande volta é logicamente que sendo uma equipa francesa o tour é sempre o grande objetivo. Vamos esperar que seja então essa realidade no tour verdadeiro e não no tour digital embora a conversa seja interessante e nós hoje tocamos aqui várias áreas deste ciclismo real contra o ciclismo contra salvo seja versus ciclismo digital vamos colocar assim as coisas porque pelo menos pela conversa que aqui tivemos fiquei com a sensação de que um pode ser complemento do outro embora claro como tu chegaste a dizer a dada altura da conversa nunca o verdadeiro ciclismo será substituído pelo ciclismo dos simuladores. José Azevedo obrigado por este bocadinho Obrigado Esperemos que na próxima conversa já seja para falarmos de ciclismo a sério que é aquilo que todos gostamos e aquilo que nos dá trabalho também até lá esperemos também que este Covid-19 deixe de ser algo tão presente na nossa vida e que rapidamente se transforme numa distante memória e da na próxima na próxima e da